Rapaziada, pra mais um vídeo, hein? Bom, galera, o negócio é o seguinte, o vídeo que eu separei pra vocês hoje é do Felipe 22. Acredito que 22 seja de 22M. Eu não sabia, mas eu não era inscrito e não conhecia o canal do Felipe 22. Eu só conhecia através do Rokan 22M, que ele também participa das ações lá do Rokan 22M. Mas depois de muitas indicações da galera aí, eu descobri que eu não conhecia o canal dele. E agora vamos acompanhar aqui o primeiro vídeo aqui dele. Na verdade, eu vou assistir dois aqui que eu separei. Aí eu já vou estar mostrando pra vocês, beleza? Bora lá, então. Vamos assistir mais um aqui. Tem um tempinho que eu não posto vídeo da Polícia BR, eu acho. Não, na verdade não. Postei tem pouco tempo. Mas bora que bora, galera. O vídeo que eu escolhi pra vocês é o Salvamos uma Vítima de Sequestro, do Felipe 22, conforme já dito aí. Lembra de deixar o like, isso é importante. E de ativar o sininho aqui, que também é importante pra caralho. Vamos assistir a intro dele, que é a primeira vez que eu tô vendo o vídeo. E vamos ver como é que tá. Lembração. Vídeo editado por Jantos Claudino. Ué, o Jantos Claudino tá editando também agora ou ele já é editável? Eu não sabia. Vídeo gravado pelo meu irmão, o Soldado Giovanni. Ô, louco. Irmão de verdade, será? Ou irmão de irmão de farda? Meu irmão também é polícia. Na verdade ele era, né? Saiu agora da polícia aquele burro. Vai advogar. Mudou de lado da força. Agora ele vai defender, bandido. Bicadeira, galera. Aí, caralho. Ó. Maneiro. Após um roubo de carga, chegou a equipe que havia... Chegou a equipe que havia uma equipe... Uma pessoa mantida em cárcere no interior da comunidade. Tá, eu li direitinho isso aqui agora, né? Mas vamos lá. Essas cenas eu gosto, mano. São cenas aí de incursão em área de alto risco, que a gente chama, né? E isso aqui tem que ter uma doutrina do caralho pra você poder fazer, velho. É uma das coisas que você mais aprende aí dentro de doutrina policial. Além das questões de abordagem, acompanhamento e tudo mais. Essas situações aí de incursão em área de alto risco são extremamente complexas e perigosas, né? Como o próprio nome já disse. Musiquinha de fundo. Tem que ter uma doutrina de ruídos muito boa. Tem que pisar com o solado, com a parte do calcanhar, pra não fazer barulho. Doutrina de ruído pra você não entregar a sua posição demais, né? E também pra não correr o risco de você dar aquele pisão e trupicar, né, velho? Eles estavam com a pedra cantada já, ó. Porque já foram direto no lugar certo aí, pelo visto. Não. Bola pra frente. Não é ali, não. Mapa favela. CS Rio, porra. Que mapa favela? Nunca jogou CS, não. CS Rio, mano. Caralho. Isso aí é uma invasão mesmo, né, mano? Porque geralmente local que tem esse barraco, esse cinto de madeira, geralmente a gente chama de invasão, né? Todo caso ilegal, regular. Não, CS Rio era God? Só quem é bom vai lembrar da musiquinha, mano. E os CT tão subindo a ladeira. Não vou cantar, porque isso aí é um utragem à minha polícia. E aí, Gu? Seja bem-vindo, irmão. Olha a Vanessa aí de volta também. Olha a Ana Clara chegando aí também. Salve, Ana. Essa musiquinha de suspense tá boa, hein, mano? Preciso de uma trilha sonora de suspense dessa assim também? É até legal de ver o vídeo, né, mano? Porra. Só essa que me faltava. Propaganda da Claro. Se é viva, é ruim. Imagina a Claro. Eles não tão ouvindo a musiquinha, mano. Mas acho que se aumentar muito vai ficar alto demais, cara. Deixar no 31 aqui que tá suave. Tá bom. Vale a pena puxar a plaquinha dela, hein? Vale a pena puxar, hein? No meio do nada aí. Falcais assim muitas vezes é utilizados porque são utilizados. Fiscal de português agora. Dá o limpo em cima ali, né? Caralho, eu tô agoniado com essa música de fundo, mano. Puta suspense, velho. É, isso daqui dentro da doutrina é errado de se fazer, né? Dentro de uma doutrina policial ideal. Não, se bem que ele não passou a arma não. Porque, tipo, o correto é você não passar a arma, entendeu? Mas até que ele não passou ela não, aparentemente. Ele só apontou. Porque se você passa a arma e tem alguém ali, o cara pode tomar sua arma, entendeu? Mas ele aparentemente não passou ela não. Ele só apontou. Opa! Olha o moleque com a bola debaixo do braço. Deveram notar a presença da equipe? Sai andando. Monta a mão. Monta a mão, filho. Monta a mão, filho. Não, não, não. Tá na boca, galera. É aqui, é aqui. Vamos filmar. Vai. Coloca a mão pra trás. Não, não tá muito. 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 Você já vai saber. Não, não. Você viu como é que o cara apagou de... Como diria o polícia lá? Como é que é o nome? Caralho, deu branco agora. Soldado Marcelo, né? Você viu como é que o cara apagou de lock? Apagou de lock? Polícia apontando a arma pra ele, falando... Opa, mão pra cima. Levanta aí, o maluco. Sai andando. Como se não soubesse de nada. Não é comigo. Deve ser com alguém aqui. Não tem ninguém aqui, mas deve ser com outra pessoa. Não, não tem ninguém aqui. Não, não tem ninguém aqui, mas deve ser com outra pessoa. Vai. Onde é que esses malucos correndo ali? Onde é que esses malucos correndo ali são o quê? É a criança brincando, aquela porra? Não tem não, senhor. Acabei de chegar. Desbloquei. Hã? Desbloquei. Eu não sei, eu não tenho a senha dele. Vai, tio. Tava trocando ele no celular. Não, ele é meu não, senhor. Eu não tenho a senha dele, não. Então daí, perdeu. Perdeu? Por que você falou pro rapaz no celular aqui? O que você falou pro rapaz no celular? Eu comecei tantas coisas. Não, agora. A última coisa que você falou ali. Não me lembro, não, senhor. Eixe, mano. Você tinha acabado de falar que ia liberar o cara, tio. Quem falou? Então eu começo a trocar umas ideias da hora, tio. Firmeza? Paulista falando é muito da hora, né, mano? Firmeza, tio? Firmeza? Firmeza, tio? Somos os melhores, humilde. Peraí. O cara tá por aí? Deve tá, né? O maluco tava marcando aí. Tem que arrumar um barraco desse pra ver se o cara tá aí, mano. Não tem lógica, não. Tem como saber, não? Abre aí. Que mano aí fora? Que mano aí fora? Então, os manos saiu pra ver se o cara tá aqui lá. Quem que é você? Então, os manos trouxeram aqui, mano. Os manos... Roubaram você? Que que é? Então, os meninos pegou eu. Mas quem que tá falando aí? Os meninos pegou eu, mano. Você é de onde? Mas qual que é a sua pegada? Qual que é a caminhada? Eu tava trampando. Trampando do quê? Você lembra os caras? Quem que era? Já era o que tava falando do celular aqui fora? Eu não sei, mano. Não sei, mano. Eu olhei pro gosto dele, vou comer uma quebra, cabeça baixa. Tá sozinho aí? Tô. É a polícia aqui, beleza, mano? Tranquilo. Firmeza? Eu vou abrir você aí. Firmeza? A reação do cara tinha que ser, tipo, graças a Deus, mano. A polícia chegou e o maluco, tipo, tranquilo. Sequestra o Billy. Eles sequestraram você, né, mano? Hã? Não, mano. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. O cara, velho. Então, eu acho que sim. Que porra é essa, mano? Eu acho que sim. Quando foi isso, mano? Oi? Quando foi? Mas, pelo menos, uma hora atrás. Sai com a mão na cabeça. Peraí, como é que ele abriu o cadeado? Ah, não é cadeado não. Era só uma tranquinhazinha. Oi? Abre a porta aí e sai. Ah, tô com a mão na cabeça. Só saí, só saí. Sai. Coloca a mão pra fora aí. Tem mais alguém? Não, só tô sozinho. Eles me deixaram trancado aqui. Oi? Tava armado? Tava armado os caras? É, ele não mostrou nada. O carro tá pros caras? Tá na rua. Vamos aí, vamos aí. Coloca uma pra trás aí. Dá um X aqui, ó. Fica com ele aqui, ó. Caralho. O maluco tá perdido, né, mano? Será que foi sequestrado? Não sei. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Vai, o Ramela. O que que tá acontecendo? Vai resistir? Vai. O que que tá acontecendo? Senta. Você tá preso, beleza, rapaz? Senta e estica as pernas. Estica as pernas, cruza em cima da outra. Presta atenção aqui, filho, ó. Você perdeu, certo, mano? Se perdeu, beleza, mano? Caralho, velho. Não, gostei também, mas, velho. A reação do cara, mano. Aqui é a polícia, beleza? Tranquilo. Você foi sequestrado? Então, eu não sei. Os mano pegou eu. Mano. Não, na moral, velho. Na moral. Então, eu achei o vídeo bem tranquilo, cara. Eu achei o vídeo bem tranquilo. Eu vou manter a gravação aqui. Mas eu vou ver... Eu vou ver se eu posto ele agora ou se eu posto outra época. Porque... Eu achei o vídeo bem tranquilo. Bem tranquilão pra postar. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. Com certeza, aquela parte final valeu por todos os 10, 12 minutos de vídeo. Aquela parte ali foi engraçada. E o rato perdendo também foi a melhor, né, mano? Se fudeu pra caralho, velho. Sorte que o polícia bateu na porta e o cara respondeu, né, velho? Tô no YouTube, caralho. Vocês estão tudo mandando salve aí pro YouTube, né, velho? Aí, já fica a dica aí, rapaziada. Como sempre, ó. Quem não acompanha ainda, ó. Esse chat maravilhoso aqui é da galera que acompanha a live, tá? O link vocês já sabem. Tá sempre aí no comentário fixado. Quem assistiu e gostou, mano, lembra de deixar o like. Se inscrever também. E de se inscrever lá no canal do... Do Felipe22 também. Fechou, rapaziada? Tamo junto aí. Valeu pela companhia da galera da Twitch. Também pela rapaziada do YouTube que tá acompanhando o vídeo. É nóis. Um falou, valeu aí. E até o próximo vídeo, rapaziada. Se gostou, deixa eu ver. Tchau. 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 Obrigado.